Oração de libertação à Nossa Senhora das Mercês Nossa Senhora das Mercês, Nossa Padroeira, Mãe da Libertação, livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos para libertar de tantos males. Interceda a Deus para que eu obtenha as luzes do Espírito Santo, para viver na paz, alegria e prosperidade. Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém. Amém.